Bom, polêmica do jacaré. Temos logo aí o vídeo do dia da festa. Não vou aqui dizer que bebeu, que não bebeu, não tenho imagem disso, não entro na seara pessoal da vida dele. Mas a pergunta é, atrapalha o rendimento de uma atleta de alta performance perder noite e ir pra uma festa, sendo que tem treino no outro dia? Não sou eu o especialista, Fábio, mas os especialistas dizem que sim. E a gente, no dia a dia, a gente sabe, em qualquer ofício, que se a gente vai fazer um trabalho no dia seguinte e a gente perde noite, o trabalho é comprometido. Se a gente trabalhar sentado, já acontece isso. Então você imagina você trabalhar com alta performance, com alto rendimento do seu corpo. Então o jacaré já compromete isso, muitos jogadores comprometem. E pra ele fazer isso, ele precisa ter uma moral, um nível de desempenho que não dê espaço a esses questionamentos. Isso aconteceu, por exemplo, ano passado, quando ele era um jogador de destaque, várias vezes aparecia em momentos de descontração, em festas, não se preocupava nem em aparecer. Se ele ficaria discreto, ele curtia, botava lá, postava seus stories, mas ele tinha uma relevância pro time que hoje ele não tem. E ele voltou mal, inclusive, da lesão. Então o jacaré juntou tudo isso ao momento do Bahia. E é uma outra gestão também, né? Agora o futebol do Bahia é gerido pelo Grupo City e o técnico é Rogério Senna. Muita coisa mudou e o jacaré provavelmente ultrapassou uma linha que não deveria com aquele vídeo. E aí, na verdade, não foi nem... Às vezes ele sai e não expõe, as coisas ficam mais sob controle. Mas ele saiu e ainda expôs, eu acredito que tudo isso foi suficiente pra ele ser afastado. Ó, o aniversariante, ele se pronunciou. Pode colocar aí a publicação. E aumentou a polêmica, porque ele disse, Oxe, o cara tá fora do horário de treino e de jogo e tem que ficar preso dentro de casa. Fora do profissional dele, ele não pode ter mais uma vida pessoal e social. A festa ocorreu dois dias antes do jogo. O pivete foi rapidinho, me prestigiar, só ficou 30 minutos, foi muito. O clube não vem bem há um tempo e agora estão procurando um único culpado. Um jogador não joga pelos 11. Legal seria se tivesse a mesma atitude com todos e outros jogadores também, né? Técnico se precipitou e tomou uma atitude. Pelas palavras do influenciador, ele diz que tem outros jogadores do Bahia que vão pra eventos. E culpa Rogério Senna pela decisão. Aumenta um pouco toda essa polêmica, Castro? É, não. Porque, assim, são questões que o clube estabelece, né? Se o Jacaré, ele foi pra ficar meia hora, se ele ficou duas horas, se ele bebeu ou não bebeu, aí realmente vai ficar da consciência e do discurso de cada um. Só quem tava lá pra saber é o próprio Jacaré. A grande questão é que o que é que ele transmitiu com isso? E o que é que tá sendo estabelecido pelo Bahia? Eu não tô aqui nem pra dizer que o Bahia está errado ou está certo. Eu tô aqui pra dizer o seguinte, provavelmente o Bahia agiu conforme um parâmetro que foi estabelecido e que não foi cumprido pelo Jacaré, porque ele já fez isso em outros momentos. Mas o momento do Bahia, hoje, é um momento delicado, que exige um comprometimento e aquela frase que é sempre clássica, né? Não basta você ser comprometido, você tem que aparentar ser comprometido também. Talvez o Jacaré tenha faltado na segunda parte.